no fim da tarde de hoje por funcionários de uma funerária da capital. Balões brancos foram soltos para lembrar cada uma das vítimas da pandemia do novo coronavírus. O padre Alves também participou do ato que aconteceu na Avenida Miguel Rosa, na região centro-sul de Terezina. Coragem para todos nós. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto Como continuar levando educação para o Brasil inteiro durante a pandemia? Unindo esforços. Crianças, adolescentes e jovens podem contar com conteúdo confiável e de qualidade para continuar aprendendo. Se você está isolado, você não está sozinho. Deixe a gente de fazer companhia. Na tela da TV, no site, no aplicativo, no celular, estude em casa. Acesse frm.org.br e saiba mais. Pode contar com a gente. Nossas cores. Nossos sabores. Nossos sons.